E aí, amados e amadas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimo, porque comigo está tudo maravilhoso, na paz de Deus! No vídeo de hoje, eu vim experimentar com vocês, na verdade, testar, ver se funciona, se realmente é alguma coisa assim, com essa mini chapinha. Eu não comprei na Shopee, não comprei na Wish, não comprei em mercados, assim, de internet, eu comprei aqui perto de casa, numa feirinha, e vende algumas coisas da loja japonesa, de coisinha da japa. E essa mini chapinha aqui, que eu achei super tendência, e tipo, super, hiper, mega linda, gostei muito dela. Tem essa rosinha aqui, assim, tem a chapinha, que é uma escova babyliss, e tem outros, vários e outros tipos de chapinha. Eu preferi, primeiramente, comprar essa, para estar testando com vocês, para depois trazer outros tipos de chapinha, outros tipos de coisas, assim, para vocês, tá? Vou ligar ela, ela é bivolt, a minha, ela tem um cabo giratório, se quebra ou não. Ela é assim, ó, tá vendo? Ela fecha bem, ó, ela tem uma estrutura para fechar. A cerâmica dela, de dentro, é rosa, ela vem com um indicador de LED, aqui para desligar e desligar. Não tem trava de segurança, ela não tem trava de segurança, ela é rosa, na pegada do roxo, o designer dela, ó. Ela é bem pequenininha, gente, ela é do tamanho da minha palma da mão, ó, pode se dizer, ela é bem pititiquinha. E eu gostei muito, ela não é tão grossa, assim, igual as outras, chapinha, normal. Ela, das mini, ela é um pouco mais grossa do que a mini, que eu tenho duas mini, eu tenho uma preta e tenho uma rosa. Se você quiser que eu fale sobre a preta, você comenta aqui embaixo. Hoje eu acho que já tem vídeo aqui no canal do kit, da Britânia, se eu não me engano. Ou é da Filco, eu acho que é da Filco. É o secador e mini, mini secador e mini chapinha rosa, aqui no canal. É isso, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou falar todas as especificações e vou ligar ela e vou explicar tudo pra vocês. Bom, meus amores, eu já coloquei minha chapinha pra ligar, tá vendo? Ela tem esse LED indicador aí, eu desligo, o LED desliga. Eu não sei quanto tempo, mais ou menos, ela demora pra ligar. Ela veio nessa caixinha aqui, ó. Eu paguei 50 reais nela, eu achei muito caro, porque na Shopee ou em aplicativos, assim, ela está bem mais barata. Mas, eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada, porque depois que eu tinha comprado, minha irmã falou que na Shopee tinha várias chapinhas de várias cores. Converso pra vocês que eu quero uma dessa bem amalerinha, porque eu acho lindo a amarela. Eu tive que desligar a luz, que tava clareando, refletindo aqui, porque eu tô numa extensão, então assim, a extensão tá minha ring light e agora a chapinha. E eu estou achando minha ring light super, hiper, mega clara. E em breve também eu vou fazer canal sobre essa ring light falando dela. Que ela é uma ring light original. Ela não é iguais da feirinha da madrugada da 25 e tal. Não sei se é a mesma coisa, se interfere alguma coisa, não sei o que que acontece. Só sei que ela é totalmente diferente das minhas outras. E aí ela tá esquentando aqui, ó. Ela já tá quase quente. Ela me lembrou, gente, uma chapinha que eu tinha há muitos anos atrás, assim, quando eu comecei a fazer cabelo. E a gente chamava essa chapinha de torradeira de pão, bicha. Que era uma chapinha que ela tinha dentes, eu acho, se eu não me engano. Na Shopee tem dela, ó, acho que tá 30 reais. Que a gente chamava chapinha de torradeira de pão. E aí eu vou testar ela, ó. Meu cabelo tá super, hiper, mega lavado. Já tá escuro. Eu escureci ele que eu tava rúvio. E aí ele tá escuro. E aí eu vou fazer primeiro um teste na mecha normal. Fazer ela... Uma mecha eu vou fazer ela lisa. E vamos tentar fazer um cacho. Vamos ver se funciona o cacho nela. Ela já está quente. Ela tem cheiro daquela chapinha bem baratinha. Sabe aquela chapinha de cerâmica antiga? Que você batia cerâmica e parecia vidro? Se você batesse muito a cerâmica, ela quebrava. E eu confesso pra vocês, gente, que... Ai! Essa chapinha, ela é muito quente. Ela é mais quente, eu acho, do que a minha vermelha. A rosa. E a preta ainda é mais quente do que essa. Mas vamos lá para o teste, vamos para o teste. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem, ó. Vou pegar uma mexinha aqui. Que não pode ser uma mecha muito grossa, tá, gente? Porque se der, você já sabe. Chapinha mini é babado. E eu confesso, gente, que no cabelo da minha irmã, essa chapinha saiu fumaça. Só que eu acho que ela puxa muito, essa chapinha. Ela, tipo, puxa bastante horrores. Só pelo passar dela. Claro, também não é uma chapinha 50 reais. Que, na verdade, eu acho que é uns 10, 15 mango. Mas, ó, entre o meu normal e passado com ela. Agora, vamos para o cacho. Porque o do cacho eu ainda não fiz pra saber se ela realmente faz cacho. E os babado todo. Ó, peguei a frente aqui dela. Gente, ela tem um super cheiro de chapinha antiga, de cerâmica. Ela não encosta no couro, ó, de queimar. Ela esquenta. Você sente que ela tá quente, mas ela não queima o couro. Creio eu que pra quem tem o cabelo curtinho usar ela, é babado. Ó, passei só na raiz. Agora vamos para o cacho. É que assim, gente, essa chapinha gigante pra fazer cacho é babado, viu? Eu gosto mil vezes de chapinha mini pequenininha pra fazer cacho do que essas. Aí, toda vez que eu vou fazer o cacho, eu sempre enrolo meu cabelo assim. Por quê? Porque aí eu puxo a chapinha, enrolo, e aí eu venho fazendo assim, ó. Só que com ela fechada, claro. Ó. Só que tomei muito cuidado, viu? Que ela quebra o cabelo. Olha que lindo. O cacho dela. Ah, dá pra fazer um cachinho, dá pra fazer outros babado. Claro que se você achar ela mais barata, compensa, viu? Agora, se você achar por 50 reais, igual eu achei, não compensa você comprar essa chapinha assim por 50 reais. Eu ainda não fiz o teste dela, gente, com progressiva, tá? Porque o meu irmão não faz mais progressiva no cabelo, então não tinha como eu fazer o teste com ela com progressiva. O cabelo do meu irmão tá bem pequenininho. Ó. Até que faz um cacho, né? Eu achei que faz um cacho, ó. Você passa a mão, ele desmancha, mas continua cacheado. Ó. Gente, uma hora dessa, meu porquinho da Índia parece doido. Ele fica correndo pra lá e pra cá, que agora eu tenho um porquinho da Índia de novo e um periquito. Um porquinho da Índia de novo, não. Agora eu tenho um porquinho da Índia e um periquito de novo. Vamos lá. E ó. Parece que ela faz o cacho. E aqui tem mechas quebradas do meu cabelo. Só que assim, eu tô olhando no chão, caiu o cabelo, viu? Porque eu senti ela como se estivesse quebrando. Agora, essa parte do cacho, eu vou tentar alisar ela pra ver se alisa. Creio eu, tá, gente? Que no 220 ela fique bem mais forte do que no 110. Porque aqui ela tá ligada no 110, então assim, eu não fiz o teste no 220. E ela é quente, viu? Ela faz o barulho, gente, de como se estivesse quebrando o cabelo, fazendo... Sabe? Arranhando o cabelo. Ó, ela alisa. Ela tirou o cacho. Só que assim, eu tenho que ver, claro, ela num cabelo mais cacheado. Que o meu é liso, então, meu cabelo dá pra ver muito. Mas eu senti, ó, que ela super alisa. Claro que ainda ficou onda, né, do cacho, que não tem nem comparação. Mas eu gostei dessa chapinha. Usaria agora, pra me fazer só o meu cabelo? Usaria, talvez pra modelar as pontas, assim, vamos supor. Eu vou pra igreja, ou vou sair pra shopping, alguma coisa assim. Só pego ela assim nas pontas, ó. E faço as pontas dela pra não usar uma chapinha mais rígida, grossa. Não sei, porque eu senti que essa chapinha, ela alisa, mas ela deixa frizz. Não do lado de fora, mas ela deixa frizz por dentro. Mas eu usaria ela, tranquilamente. E pelo valor, assim, eu não falo que compensaria por ser 50 reais, ó. Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem, que não é mentira minha. Ela me custou 50 reais. Então, assim, pelo valor, eu compraria de novo? Não compraria. Se eu achasse por 10 reais e visse uma amarela, eu compraria amarela. Mas eu não compraria ela de novo, assim, por 50 reais. E eu também te indico não comprar por 50 reais. Procure o lugar mais próximo. Tenha um valor mais joia, ou um valor mais em conta. Shopping, Wish, ou qualquer, assim, mercado que seja pela internet. Mas eu gostei dela, tals. Indico, indico. Se você quiser uma mini chapinha baratinha. Se você achar na Wish, na Shopee, ou algo assim. Creio eu que ela é uma chapinha boa pra fazer cabelo de... De lace, né? Que muita das lace não é humana. Algumas lace são fibra orgânica. Cabelo 100% humano, mas não é humano. Mas é 100% humano. Que é, tipo, a imitação do cabelo humano. Gente, eu peguei uma mania de... Enrolar meu cabelo. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje... O que que eu tenho pra falar dessa chapinha? Super gostei. Eu achei bem hipetitiquinha. Achei super, hiper, mega prática. E vem esse cachorrinho aqui na frente dela, que também achei babado. A cor dela é linda, que ela é roxa, com lilás e rosa, tá? Ela é roxa. É um rosinha pink, com lilásinho, assim, bem rosinha. Se eu não sei explicar. Eu gostei da cor. É lilás. Dentro dela é um rosa. Aqui, encapada, é outro. E aqui fora, é outro rosa. Ela tem o fio. Porém, o fio dela é bem pititiquinho, ó. Não é muito grande o fio dela. Tem mais ou menos uns 80 centímetros a um metro. Mas eu gostei dela. Eu achei que ela é super quente, gente. Olha, eu fechando aqui, ó. Ela já tá desligada. E eu fechando aqui, eu tô sentindo que ela é quente, viu? Eu tô achando que eu vou ficar com ela e vou arrasar na minha mini pra alguém. Ou se vocês quiserem, eu faço comparação das três chapinhas pra mostrar pra vocês das três chapinhas. Essa, a mini rosa e a mini preta também. E foi isso, meus amores. O vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Espero que vocês estejam super bem. E se você quiser me ajudar, deixa um like. Se você também não quiser me ajudar e quiser deixar deslikes, você pode deixar deslikes. Fique à la vontade. Mas se vocês pelo menos puderem interagir, comentar alguma coisa, falar algo que você queira falar para a minha pessoa, comenta aqui embaixo. Que aí a gente se resolve, eu dou um coraçãozinho, eu te respondo, porque eu sempre respondo a todo mundo. Um grande beijo de lua. Se você quiser comprar ela e achar ela baratinha, fica à vontade, experimenta, faça o teste. Não compre ela cara, compre ela por menos de 20 reais. Faça o teste. Se você não gostar, dê para uma criança, dê para alguém que use uma mini chapinha, teu marido, ou algo assim. Compre uma cor que seja unissex para ambos e tal. E é isso. Tchau!